No Moodle, comece por ativar o modo edição. De seguida, clique em adicionar uma atividade ao recurso e escolha a opção conteúdo interativo. Clique em adicionar. Neste vídeo, vamos aprender a criar uma atividade que se chama Flashcard. Na área de pesquisa, pode escrever Flashcard e irá aparecer. Dê um título à sua pergunta e, de seguida, coloque uma breve descrição daquilo que pretende. Neste caso, vamos dar um exemplo de uma atividade cujo objetivo é traduzir pequenas palavras. E para isso, vamos colocar uma imagem e um texto. Vamos começar pelo primeiro. No primeiro, nós pretendemos que o utilizador faça uma tradução da palavra Strawberry para espanhol. No campo da resposta, devemos dar a resposta correta e podemos adicionar uma imagem. Ok. Vamos, então, para o segundo cartão. No segundo cartão, temos, então, um outro texto. E damos também a resposta correta. E adicionamos uma imagem. Vamos, então, verificar o resultado final desta atividade. O utilizador aqui vai ter um campo de resposta aberto. Vamos, então, verificar o resultado final daquela época. Não, vamos, então, verificar o resultado final daquela época. Obrigado.